Quem aposentou na polícia? Fala pra mim aí, deixa eu ver Se alguém vai acertar Meu WhatsApp, só pra vocês saberem Quase todo o programa Eu tô tendo que apagar ele Porque tá dando mais de 3 mil pessoas Diferentes, quase todo o programa E aí eu não consigo fazer ele funcionar Aqui Vai ter que apagar de novo Não vou conseguir ali Hã? Você quer ver quem aposentou? Venha ver Aposentou mesmo E aí o que ele quer agora Na aposentadoria Uma casinha nova E ração de qualidade Ele está longe De ser um animal comum Rápido, incansável, esperto Este é o Arco, cachorro de inúmeras Qualidades, treinado pra ser Diferenciado 11 anos de idade, 11 anos De serviço na polícia militar Um pastor belga Parejador de primeira linha Ele chegou filhote no Canil Aqui em 2006 Na fundação do Canil Praticamente Foi cuidado pelo soldado de Jesus Aprendi muitos anos com ele Ali no treinamento No trato E participou de diversas ocorrências Ele contribuiu muito Com a comunidade Maringaense e paranaense Em diversas apreensões de drogas Em apoio a outras unidades policiais A vida inteira do Arco Ele veio na verdade Já era uma vontade antiga Nossa Que era ter um animal Que era de origem militar Da polícia Por um amigo que teve No passado E a gente gostava muito Daquele animal E aí Há algum tempo atrás Nós conhecemos O tenente Que veio para Para a Astorga E pelo nosso Contato Com o conselho de segurança Com a própria polícia militar Quando o tenente Foi para Para Maringá A gente acabou Conhecendo O batalhão lá O comando E lá no Canil Nós conhecemos o Arco Já logo de cara Já me apaixonei por ele Que ele já pediu carinho E daí já teve assim Um contato mais amoroso Agora não vai ser Uma missão fácil não Ele é bem agitado mesmo Arco Arco Calma Aqui Calma Calma Ele ainda está bastante agitado Ele ainda está se adaptando Aqui na casa Bom, já deu para perceber Que o Arco É um cachorro Com muita energia Dá para perceber facilmente E uma forma De gastar essa energia toda É realmente passeando Com ele, né Edson? É Todo dia a gente procura Sair um pouquinho Tem um bosque aqui Do lado de casa Então a gente sai Todo dia eu saio com o Arco A gente dá umas duas voltinhas Uns 40 minutos De passeio, né? Que é uma forma De ser um pouquinho Um passeio E ao mesmo tempo Fazer ele gastar energia Então ele ia acostumando Com o ambiente E gastar energia Para que ele fique mais calmo Um pouco O Arco Não deixa o Edson sossegado Haja pique Para acompanhar Esse recém-aposentado Bom, depois de um passeio Como esse A gente deu a volta Aqui no bosque O Arco está até mais tranquilo Um pouco Acho que ele já cansou Um pouquinho agora, né? Agora cansou Nós dois cansamos Mas é assim Energia ele tem de sobra É Muita energia Ele já é um cachorro Que já tem uma idade razoável Mas ele tem muita energia Então se a gente não consumir A energia dele Ele não fica mais tranquilo É o tempo inteiro Brincando Procurando alguma coisa Que chame a atenção dele Mas agora eu acho Que a missão Vai ser ensinar o Arco Que ele está aposentado, né? Que agora Esse passeio dele Não é para ele farejar Não é para ele descansar Curtir o lazer É, justamente Justamente A ideia é essa Que ele comece a curtir E aproveitar Conhecer O que tem Tudo que ele via Como ambiente de trabalho Que agora é para ele aproveitar E poder desfrutar A natureza O movimento Enfim E se você ainda tem dúvida Dessa agitação do Arco Dá só uma olhada Na orelha dele A orelhinha esquerda dele Você vê que é normal Saudável, né? Agora a orelhinha direita dele É caidinha E o pessoal falou Que lá no batalhão Lá na antiga casa dele Ele teve uma otite Que chama É uma doença Que dá um fungo No ouvido Fica tipo uma inflamaçãozinha E pela atividade dele Por ele ser um cachorro Muito ativo Ele coçou demais Inclusive em alguns momentos Até chegou A bater a cabeça Na parede Coçar no chão E é onde quebrou Fica a orelhinha Igual de lutador Que fala Aquela orelhinha quebrada É mais uma característica Desse cachorro Que não para, né? É Tudo é reflexo Da atividade dele É um cachorro muito ativo E quem disse Que ele cansa Só depois de muitas voltas No bosque É que o arco Mostrou um pouco De desgaste físico Um aposentado Com alma de adolescente Se vai dar trabalho Ou não Para convencê-lo De que agora É tudo diversão Os dois nem querem saber Amor Carinho E muito chamego Não vão faltar Que ele possa aproveitar Que ele possa aproveitar mais E poder desfrutar Viver em família Estar ali junto com a gente Poder brincar Dar carinho Igual eu já ensinei Ele a chegar pertinho dele Ele já lambe o rosto Então assim Que a gente não tenha medo Nem receio De poder abraçar Estar sempre junto com ele Perdão Música 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 Legenda por Sônia Ruberti